A atuação de uma massa de ar frio e seco inibe o processo de formação de nuvens carregadas, favorecendo o início de semana muito frio, com temperaturas próximas ou abaixo de zero grau. Chama atenção principalmente para as áreas da Serra Catarinense, Meio Oeste, Santa Catarina, Campos de Palmas, onde a temperatura é negativa. Nesse amanhecer nós tivemos mínimas de 5, 6 graus, abaixo de zero no topo da Serra Catarinense, Painel, São Joaquim, Bom Jardim, Urupê, Murubici. A região de Lages também negativou muitas cidades do Meio Oeste Catarinense. O norte do Rio Grande do Sul também tivemos temperaturas próximas ou abaixo de zero grau, principalmente na Serra Gaúcha. E essa situação atmosférica, ela se deve por conta da transição de uma massa de ar frio e seco. Não é uma massa de ar polar, outro detalhe, não teve condição de neve, como muitos aí falaram que poderia ter. Essa condição, no meu ponto de vista, não existia, nem tinha um porquê acontecer, não tinha umidade. Mas, de qualquer maneira, a nossa previsão acabou se concretizando pelo fato de fazer bastante frio e firmar o tempo nessa segunda. Então, nessa segunda, terça, quarta, quinta, o tempo é bom em todas as regiões, tirando o nordeste de Santa Catarina e alguns pontos do litoral, que pode ter algum chuvisco, alguma ameaça de chuvisco nessa terça e quarta. Mas é uma garoazinha aqui ou ali, bem mal distribuída, a maior parte é mais nuvens do que chuva, hora nublado, hora com períodos de sol, chama atenção para essas áreas mais do Vale do Itajaí, litoral norte, leste do Paraná, as áreas da Grande Curitiba, litoral como um todo, pega um pouquinho ali da capital. Mas, a maior parte do tempo, assim, é relativamente aproveitável. A temperatura, ela segue proporcional a essa massa de ar frio, né? Então, ela é bem forte hoje, mas vai enfraquecendo dia após dia. Por exemplo, aqui em Chapecó, 0 a 3 graus nesse amanhecer, com geada. Amanhã já vai por uns 2 a 5 graus e aí a geada é bem isolada. Daí, na quarta, já nem tem mais chance de geada. Daí, na quinta, já esquenta bem. E aí, na sexta, passa uma nova frente fria sob a região sul do Brasil. Então, esse é o resumo. Então, assim, todas as regiões, tempo bom, firme com o sol, tirando apenas a região do leste do Paraná, nordeste de Santa Catarina, Grande Furanópolis, litoral norte, Vale do Itajaí, algumas áreas ali do Planalto Norte, quem sabe, até alguns pontos ali do sul do estado. Pode ter alguma garoazinha fraca isolada nessa terça e na quarta-feira. Mas, na quinta, já é, assim, generalizado o tempo seco, a condição de garoa diminui bastante nessas áreas. E o tempo segue firme. Então, assim, hoje, a máxima, ela deve ficar entre 14 e 15 graus na maioria das cidades. Nas áreas do nordeste do Paraná, que quase nem choveu por ali, noroeste, melhor dizendo. Nessa região aí, praticamente, a elevação da temperatura, ela é bem gradativa. Pode chegar até os 20, 22 graus. E já para as áreas do sudoeste do Paraná, principalmente regiões que fazem divisa com Santa Catarina, deve chegar a casa aí dos seus 15, 14 graus. Do oeste até a serra, 10 a 14 graus. No litoral sul, 10 a 14 graus. No nordeste, 16, 17 de Santa Catarina. Litoral do Paraná, também, 16 a 17. No Rio Grande do Sul, também, uns 14, 16 graus em praticamente todas as regiões. Amanhã já sobe um pouco mais, já vai para uns 18, 20 graus na maioria das cidades. Mas lembrando que nas áreas altas, não passa muito aí dos seus 13 a 15 graus. Principalmente no meio oeste, Serra Catarinense, Campos de Palmas, região aí do centro-sul do Paraná, Serra Gaúcha. E nas outras regiões, já sobe bem mais, né? O amanhecer gelado ainda pode ter alguma geada pode, mas é mais nas áreas continentalizadas, mais setores do oeste, as serras. E vai seguindo aí com o tempo bom na quarta. Lembrando que no litoral norte, Santa Catarina, pode ter alguma garu, Grande Florianópolis, até as áreas do Vale do Itajaí. E segue em elevação a temperatura, tanto a mínima quanto a máxima. Tudo vai subindo por conta do vento predominante do quadrante norte a nordeste. E vai seguindo aí com o tempo bom, com o predomínio do sol e poucas variações de nuvens, na sequência dessa, mais aí na sequência dessa quinta-feira. Vai ser um dia quente, vai esquentar bastante. Provavelmente a máxima deve chegar até os 28, 30 graus no oeste, sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul, enquanto as outras regiões ficam um pouco acima dos 20 graus. Frente fria deve estar ingressando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, proporcionando a formação de novas áreas de instabilidades. Tem previsão de chuva, trovoada, queda na temperatura e provavelmente o fim de semana será frio de novo. Lembrando que o sábado começa a melhorar o tempo e no domingo daí já é bom em todas as áreas e com condições favoráveis para ter a formação de jada novamente. Tá ok, pessoal? Só um resumo breve hoje, mas essa que é a ideia. Sol e tempo bom até quinta-feira e aí na sexta passa uma frente fria, fim de semana de frio de novo. Essa que é a ideia geral, mas no nordeste, litoral pode ter algum chuvisco, alguma garoa nessa terça e quarta, mas é por conta da infiltração de umidade que vem das áreas do oceano. Então essa que seria a ideia, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, tudo de bom? E a gente volta a conversar amanhã nesse mesmo horário aí, beleza? Valeu, abraço!